Deem uma olhada, gente, nessa maravilhosidade. Já tô com um pratinho de salgado aqui. Ih, brigadeiros maravilhosos, todos livres de crueldade animal. E aí, seus lariquentes? Meu nome é Osamota, esse é o Larica Vegana. E hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um kit de festa completo, tá, gente? Então vai ter coxinha vegana com direito a frango e catupiry. Vai ter bolinha de queijo maravilhosa, idêntica à original. E pra finalizar, a gente vai fazer um brigadeiro perfeito, vegano, de enrolar com granulado. E vocês vão aprender tudo isso aqui comigo. Então, se você gostar desse vídeo, não deixa de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal, que a gente quer chegar logo a meio milhão de seguidores, gente. Pelo amor de Deus, bora atingir essa meta. Compartilhar com seus amigos e de ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo que a gente posta. Lembrando que todos os ingredientes dessa receita vão estar aqui na descrição. E nesse vídeo eu vou deixar também as quantidades pra vocês, tá? E hoje a gente vai começar com a nossa coxinha, tá, gente? Vão ser duas massas diferentes, porque a coxinha vai uma massa com batata e na bolinha de queijo a gente vai fazer uma massa só com farinha mesmo. Então bora deixar essa massa pronta. E a massa de hoje, gente, tem dois segredos pra ficar perfeita, que é o segredo da minha coxinha em geral, gente. É simplesmente você fazer, começar primeiro fazendo o quê? Um bom caldo de legumes com cenoura, aipo, o que você tiver em casa, casca da cebola, casca do alho. E aí, meu povo, depois que o caldo estiver pronto, a batata da massa vai cozinhar nele. Isso vai trazer muito sabor. Também deu uma caprichadinha no sal aqui. E a gente vai usar um pouquinho desse caldo na massa e a batata, que também tá com sabor delicioso. Pra fazer um bom caldo de legumes, você vai pegar ali um litro de água, a quantidade que você quiser, porque depois você pode congelar e usar mais. Aqui na massa a gente vai usar bem pouquinho caldo de legumes. Mas aí você vai pegar os ingredientes que você tiver, pode juntar folhinha de louro com salsão, a cenoura, as cascas, como eu falei pra você, mas você pode improvisar na sua casa. E aí você vai deixar tudo isso ferver, tá? Por aí pelo menos uns 30 minutinhos, 40 minutinhos. Depois deixa tampadinho um pouco e você tem esse caldo super saboroso. E também coloca um pouquinho de gordura, pode colocar um pouquinho de azeite. E o segundo segredo vai ser o refogado, gente. Porque ele não vai só no recheio, ele vai na massa também. Isso vai deixá-la muito saborosa. E a gente vai preparar aqui agora. Começa caprichando no azeite, pode ser óleo também. E aqui eu vou colocar a minha cebola picadinha. Vou colocar também cebola roxa, porque eu quero trazer bastante sabor, gente. Mas você pode usar alho poró, pimentão vermelho. O que tiver aí é que literalmente essas eram as coisas que tinham aqui no estúdio. E aqui também vai a nossa cenourinha ralada. Aquele salzinho pra ajudar esse processo a acelerar. E vamos dando uma mexidinha e a gente vai deixar aqui até caramelizar bem. E meu povo, depois que começar a ficar assim ó, bem molinho, douradinho e dar uma leve queimadinha, chegou a hora da gente colocar aqui o nosso alho junto. Sim, eu vou caprichar no alho pra essa coxinha ficar temperada e saborosa. Aí eu vou dar uma misturadinha. Pode colocar um pouquinho mais de gordura e deixar esse alho dourar bem também. E pra massa, vou usar a nossa batatinha que cozinhou no caldo, né, gente. Aqui eu tô usando 250 gramas, porque pela primeira vez da história do Larica Vegana, temos uma balança. Então eu pesei que tô muito chique. Mas pra quem não tá chique em casa, não tá com a balança, é como se fosse aí umas duas batatas médias, sabe? Uma e meia se for grande. Tá tudo certo, gente. A sua massa não vai dar errado por causa disso. E aqui a gente tá fazendo meia receita, tá? A gente não vai fazer em grande quantidade, porque tá só eu, o Tito e a Sônia aqui. Mas se você quiser fazer em grande quantidade, pra festa, etc., é só você dobrar com a triplica receita, a depender aí da demanda, não tem problema. E vou começar colocando aqui no liquidificador. E metade do nosso refogado vai aqui também na nossa massa, a outra metade a gente vai guardar pro recheio. Na verdade, eu vou colocar um pouquinho menos da metade. Vou temperar com um pouquinho de pimenta do reino moída, uma pitadinha de sal. E o caldo de legumes eu vou colocar aos poucos, tá, gente? Vou colocar um quarto de xícara e depois eu falo pra vocês se vai precisar de mais. E aqui também vai uma colher de sopa de óleo, tá, gente? Como a gente já fez um refogado com azeite ou óleo, você vai escolher aí na sua casa, a gente não precisa colocar muito mais na massa. E vamos começar a bater isso aqui. Ele já começou a bater bem, mas como a gente quer a massa extremamente lisinha, e com a farinha e o calor do próprio fogo, ela ainda vai encorpar mais, eu vou aqui colocar um pouquinho mais do caldo de legumes. Aí até agora vai ter sido meia xícara. Mas vai depender da sua batata, então é importante você ir fazendo aos poucos pra não chegar ao ponto de ficar uma sopa, a gente quer um purê bem lisinho. E quando o seu purêzinho estiver assim, ó, gente, bem lisinho, cremoso, perfeito, e fica com essa cor linda ainda que vai deixar a nossa coxinha bonita, douradinha, amarelinha, a gente vai passar ele aqui, ó, pro nosso bowl. E é aqui que a gente vai juntar a farinha. E junta aqui vai uma xícara de farinha. Eu tô usando hoje aquela misturinha sem glúten, sabe, que vem de pronta. Mas você pode usar simplesmente farinha de arroz, dá super certo, fica uma delícia, tá tudo bem, ou trigo. E agora a gente vai mexer até essa farinha incorporar no nosso purê. E aí, quando incorporar, gente, vai ficar assim, ó, essa textura aqui, a massa. E chegou a hora da gente finalizar a nossa massa aqui no fogo, tá? A gente vai deixar começar a esquentar, pode deixar o fogo médio pra baixo. E conforme vai esquentando, a gente vai mexendo pra chegar no ponto ideal. E quando acontecer isso, gente, dela formar essa bolinha e já ir descolando do fundo, tá no ponto perfeito, tá? Assim que esfriar, ela vai tá incrível pra gente enrolar. E vamos pra primeira parte do nosso recheio. Como eu falei, a gente vai ter dois recheios hoje, tá? Vamos preparar juntos o catupiry, que vai nessa coxinha, já, já. E agora a gente vai preparar o franguinho desfiado, que vai ficar perfeito. Vou te ensinar o melhor frango desfiado pra rechear salgado, que você já viu, vegano. Na frigideira a gente já tá aqui com aquela outra metade do refogado, que a gente não levou pra massa. Vou colocar aqui um pouquinho da minha carne de jaca. Já tem vídeo no canal ensinando você a transformar uma jaca verde nessa carne aqui perfeita. Mas, ah, Lu, não faço muita carne de jaca, não encontro com facilidade. Não tem problema, viu? É só você usar outra verdura. Pode usar um brócolis, pode usar um tofu defumado, o que você quiser. Independente de você substituir aqui a carne de jaca ou não, faz todo o restante do preparo, inclusive esse refogado, condimenta do jeito que eu vou ensinar. E eu tenho certeza que não importa o que você usar, vai ficar divino. E antes que os curiosos de plantão já me perguntem aí, não, gente, não fica com gosto de jaca, isso aqui vai ter gosto de frango. E a gente vai deixar aqui até ele dar uma leve queimadinha, tá? E já já a gente volta e termina. E galera, depois que ela der uma boa douradinha na própria carne mesmo, ó, a gente já pode seguir pros próximos passos. Vamos colocar um pouquinho de condimento, então hoje eu vou usar aqui ketchup, mas pode ser molho de tomate, passata de tomate. Gente, o que vocês quiserem, melado um pouquinho pra dar aquele docinho. O importante é a gente temperar bem. Aqui também vai um chablauzinho de shoyu. E por último eu vou colocar aqui algumas azeitonas sem caroço. Na verdade, por último mesmo vai ser o nosso cheiro verde. Agora vamos misturar bem isso aqui. E tudo isso vai ter que, gente, caramelizar, ficar bem sequinho, e dar mais uma douradinha nessa carne. É esse o segredo do nosso recheio, gente. Aqui tá toda a construção de sabor. Pra finalizar o nosso frango, deixar ele bem desfiadinho, aquele recheio cremosudo que a gente gosta. Depois que ele dourou bem e o shoyu reduziu, caramelizou, ficou perfeito na frigideira. Agora a gente vai processar um pouquinho. E quando ele chegar nessa textura aqui, ó, bem desfiadinha, tá perfeito pra ir pra dentro da nossa coxinha. E pro nosso catupiry da coxinha, a gente vai usar o ingrediente mais versátil da cozinha do vegano, que é o nosso bom e velho nice milk. Pra quem ainda não conhece, o nice milk é esse concentrado de castanha de caju, e sim, pasmem, o único ingrediente desse potinho daqui é castanha de caju, que além de virar um dos leites vegetais mais baratos do mercado, depois eu vou passar certinho o quanto que rende esse potinho aqui. Ele também pode substituir vários outros ingredientes de origem animal. Então a gente vai fazer queijo com ele, catupiry, pode fazer creme de leite, pode substituir em receitas doces e confeitaria também. Gente, literalmente, esse potinho aqui é uma das coisas mais geniais que eu já vi. A pastinha vem aqui e quando você transforma no seu leite, sim, gente, pasmem, o litro do leite de castanha de caju fica mais ou menos R$6,98. Ou seja, é um dos leites vegetais mais acessíveis do mercado, e assim, se você tá sempre vendo eu usar castanha de caju nas minhas receitas, mas fica, ai, aqui é muito caro, ai, eu não encontro com facilidade, esse concentrado simplesmente vai render muito mais e vai fazer você não ter que mais se preocupar com esse uso da castanha de caju na sua receita. E é lógico que tem o nosso cupom LARICANAIS, que vai te dar R$10 de desconto na sua primeira compra do site. Então aproveita e já garante o seu no link aqui embaixo. Você não vai se arrepender, confia em mim. E pro nosso catupiry super fácil, a gente vai usar aqui uma medida do scoop da Nice Milk, uma xícara de água, meio limão espremido, um tiquito de alho, e é só bater. E depois que tiver um leite uniforme, é só a gente passar pra panela. Nessa hora você deve estar se perguntando, meu Deus, Luísa, como assim leite na panela? Gente, essa é a mágica do Nice Milk. Mesmo sem ter aquela castanha inteira aqui, a gente faz o leitinho e chega na textura que a gente quer no fogo. Isso é incrível. Daí a gente vai deixar começar a esquentar e vai dando uma mexidinha até chegar na textura perfeita. E não demora muito, viu? E depois que ele reduzir e ficar nesse ponto aqui, já tá ótimo pra levar pra geladeira, pra ele chegar na textura ideal. Hummm... Hummm... Vem, dá vontade de parar todas as receitas e ficar comendo isso aqui de colher. Hummm... Parece um fundi de queijo perfeita. Hummm... E agora já estou com tudo montado aqui, pronta pra enrolar as minhas coxinhas. Inclusive fiz uma ali que ficou a coisa mais linda do mundo. A massa gelou e ficou super firminha, que é essencial pra gente conseguir enrolar sem nenhuma dificuldade, porque depois de frita, ela vai derreter na boca. Aqui eu já tenho minha farinha de rosca sem glúten, pode usar farinha de rosca comum. Tenho o meu catupiry maravilhoso, que já gelou e tá na textura perfeita. E o recheio. E quem segue o canal sabe que sempre, antes de enrolar qualquer salgado, a gente unta as mãos com bastante óleo. Aí é só você pegar um pedacinho da sua massa, eu gosto de apertar ela um pouquinho, ó, antes de enrolar. Faz aquela bolinha, transforma no disquinho. Aqui, gente, é legal você pegar e dar uma atenção só nas bordinhas, pra elas não ficarem grossas. E aí você consegue abrir só elas, porque o meio normalmente já fica bem fininho. Vou começar colocando um pouquinho de catupiry, depois a gente vem com o recheio. E depois a gente vai fechando aqui, juntando todas as pontinhas com delicadeza. Já vai subindo e puxando aquele biquinho. E aí quando tiver assim, tá ótimo. E por último, a gente passa na nossa farinha de rosca, pra dar aquele acabamento que a gente ama da coxinha. E depois da farinha de rosca, ela tá pronta. E pra massa da nossa bolinha de queijo, gente, vai ser mais simples. Não tem batata, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. Tô com meia xícara da minha farinha, pode usar de arroz, pode usar de trigo. Vou colocar uma colher de sopa de óleo. Um pouquinho de tempero, aqui eu tô usando uma misturinha de tempero baiano. Sal. E por último, vai uma xícara daquele caldo de legumes, do mesmo que a gente usou pra coxinha. Então vai metade de farinha pro dobro de água. E agora a gente vai mexer bem isso daqui, até desfazer todos os pelotinhos. E aí a gente vai adicionar um pouquinho de cúrcuma, pra dar um amarelinho pra essa massa. Vou pondo aos poucos, pra não passar na cúrcuma. Essa farinha sem glúten, gente, ela é mais chatinha de não ficar nenhuma pelota. Mas a gente vai batendo, e também no resultado final não vai interferir, tá? Nem um pouco. Mais um pouquinho de cúrcuma, bate mais um pouquinho. E quando tiver bem batidinha, tá ótimo pra gente levar pra panela. E agora a gente vai mexer ela, deixar aquecer, pra chegar na textura que a gente quer. Aqui se você ver alguma pelotinha, você já desfaz também. E quando a massa ficar bem cozidinha, e descolando da panela, gente, ela tá perfeita pra tirar daqui. Eu vou botar num pratinho, e deixar ela esfriar, levar pra geladeira. E pro queijo da nossa bolinha, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que em vez de uma medida do scoop da Nice Milk, eu vou usar duas, tá bom? E nele a gente vai colocar safrão também, pra ficar bem amarelinho. Ah, Lu, mas por que você vai colocar dois? Gente, diferentemente do catupiry, que era aquela textura que a gente conhece, esse eu quero que fique um pouquinho mais sólido, pra facilitar na hora da gente moldar as nossas bolinhas. Porque se você fizer algum queijo que fique muito esparramado, vai ser muito difícil fechar, né? Até porque esse é o recheio principal. Não é igual na coxinha, que além de tudo tem o frango também. E, gente, olha isso. Olha essa cremosidade, gente. É um dos ingredientes mais versáteis mesmo. Se você comprar usando o meu cupom, eu tenho certeza que vai revolucionar a sua cozinha à base de plantas. Pra quem tem problema com lactose e essas coisas, gente, isso aqui é a solução. Uma xícara de água, um pouquinho de limão espremido, dessa vez, por se tratar de bolinha de queijo, eu vou colocar a levedura nutricional. Mas só o queijinho de Nice Milk já tem bastante um amo, já tem bastante aquele gosto de queijo que a gente gosta e não precisa, tá? Mas se quiser uma dica, lá no site da Nice Milk também vende levedura nutricional. E eu vou caprichar. Salzinho. Pode caprichar no sal, tá, gente? Muito do que a gente gosta da bolinha de queijo é aquele salgadinho do próprio queijo. Então não vai fazer sem sal aí. E vamos colocar um pouquinho de cúrcuma. Não exagera, gente, que depois de reduzir e ir na geladeira, vocês vão ver que a cúrcuma fica bem mais forte. O que eu fiz aí tá com uma cúrcuma bem potente. E aí é só bater. E aí a mesma coisa, a gente vai engrossar. Esse aqui a gente vai engrossar um pouquinho mais, tá? Joga um oréganozinho aqui, um pouquinho de pimenta do reino. Minha dica é não deixar faltar orégano nessa receita. Combina muito com a bolinha de queijo e vai dar aquele gostinho que a gente conhece. E aí é aquela coisa, gente. Vamos deixando aquecer, mexendo, até engrossar e chegar na textura que a gente quer. E na geladeira ele vai chegar no ponto perfeito. Então aqui a gente já pode botar num potinho com plástico filme. E o mais maravilhoso é que a gordura da própria castanha faz com que isso aqui fique muito parecido com leite de vaca, sem a gente precisar pôr azeite nem nada. E aí é só levar pra geladeira e deixar lá até ele firmar. Já estou com tudo aqui pra começar a enrolar as nossas bolinhas. E eu só queria mostrar, gente, que ó, eu já tinha deixado um pronto. E ele fica assim, ó, perfeito depois de sair da geladeira. Não é um queijo de fatia. Com nice milk você pode fazer queijo de fatia, tá? É só você botar três daquele scoop e também mexer mais na panela. Mas esse aqui que a gente quer é um queijo que ainda vai desfazer na boca, não vai ficar duro dentro da bolinha. Mas um queijo fácil de moldar as bolinhas. Aí eu só vou cortar ele em cubinhos e já volto aqui pra gente montar elas. E aqui a mesma coisa, galera. Ainda mais fácil, porque o formato da bolinha de queijo é mais fácil do que o da coxinha. Com a montada de óleo a gente faz uma bolinha. Aí abre o nosso disquinho. Essa massa, ela tá pegando um pouquinho mais na mão porque ela ficou menos tempo na geladeira. Abre o disquinho. Vamos pegar o nosso queijo. Vou colocar aqui um pouquinho de orégano fresco da minha horta. E agora é só a gente fechar isso aqui bem. Fechou todas as pontas, enrola igual brigadeiro. Que por sinal vem já já, hein? Bolinha fechada vai direto pra farinha de rosca. E vamos colocar aqui junto com as nossas coxinhas. E hoje eu vou ensinar o melhor e mais fácil brigadeiro vegano de todos os tempos, gente. E ele só vai ser possível graças a esse mais novo lançamento do Nice Milk, que é o concentrado de aveia. E digo mais, tá? Esse aqui que está na minha mão é completamente sem glúten e seguro para os celíacos. É um dos produtos mais inteligentes que eu já conheci e substitui muito bem o leite condensado. Gente, o mais bizarro é que o único ingrediente disso aqui é a aveia sem glúten. E ele literalmente é uma caldinha maravilhosa, docinha, que ontem à noite eu fiquei comendo de colher. Vou até provar com vocês antes de começar a receita, pra vocês entenderem. Primeiro que essa textura que deixa qualquer receita que vai leite condensado com aquela, sabe? Com aquele puxo que a gente gosta. Parece um caramelo e não tem açúcar. É no próprio processo de fazer ele que ele vai produzir maltose e ficar perfeito. Que isso? E sobre o glúten, gente, essa é sim uma linha sem glúten certificada desde a plantação, tá bom? Então é 100% seguro para celíacos. Esse Nice Milk não tem certificação sem glúten. Aqui no Lariq Vegana a gente sempre usa e eu não tenho problema com ele, mas se você for celíaco, saiba que ele não tem certificado sem glúten. Mas o único ingrediente dele é a castanha de caju. O nosso primeiro ingrediente, então, vai ser o concentrado de aveia. E vão ser dois scoops desse aqui, tá? Do medidor que vem com a própria compra da Nice Milk. E como rende, né, gente? Tem esse tubão que faz 5 litros de leite vegetal. Também vou colocar aqui um scoop do de castanha de caju, para dois do de aveia. Uma colher de sopa do meu cacau em pó. Vou colocar aqui duas colheres de sopa de açúcar. Se você usar um cacau em pó com açúcar ou um chocolate com açúcar, nem precisa, viu, gente? É que o meu é tudo amargo. E vou pôr 3 quartos de xícara de água. E antes de ir para o fogo, a gente vai misturar bem todos os ingredientes, igual brigadeiro comum. E aí, em fogo baixo, a gente vai começando a mexer. Tudo isso, gente, vai incorporar e ficar extremamente uniforme. Sem pedacinho do Nice Milk. E a gente vai mexendo aqui. E vocês vão ver a textura que isso vai ficar. E conforme a gente vai mexendo, ele vai chegando na textura de brigadeiro. Antes dele estar no ponto certo, a gente vai colocar aqui 40 gramas de chocolate. Eu tô usando aqui um chocolate amargo. Você adiciona o chocolate e continua mexendo. E agora, ó, como tá soltando bem do fundo da panela, é só a questão do chocolate derreter aqui mesmo pra gente desligar. E quando tiver assim, tá no ponto perfeito. Porque a gente vai deixar na geladeira, ele vai endurecer e a gente vai poder enrolar. Mas olha que brigadeiro mais lindo, brilhante, lisinho. E no ponto perfeito, sem ingrediente de origem animal. E depois de pelo menos uma horinha na geladeira, gente, ele tá nesse ponto perfeito. Olha isso, vê se não tá ótimo pra gente enrolar. Porque além de firminho, ele tá super macio no ponto de brigadeiro. Passa um pouquinho de óleo na mão e vamos enrolar as nossas bolinhas. Joga no granulado, sem nenhuma dificuldade. E vai pra forminha. Enquanto o brigadeiro tá lá na geladeira, já nas forminhas, eu vou fritar aqui minhas coxinhas e bolinhas de queijo. No total, deram 17 coxinhas e 12 bolinhas de queijo. Se vocês quiserem aí multiplicar a massa pra fazer mais. E aí no óleo quente, a gente vai colocando aqui as nossas coxinhas e bolinhas. E quando elas estiverem bem douradinhas, pode colocar pra escorrer ou numa gradinha, ou no papel toalha, como vocês preferirem. E agora, chegou a hora de laricar. Deem uma olhada, gente, nessa maravilhosidade. Já tô com um pratinho de salgado aqui. E brigadeiros maravilhosos, todos livres de crueldade animal. Então a primeira coisa que eu vou provar hoje com vocês é a nossa coxinha. Tô com uma aqui na minha mão. Gente, tem preço isso aqui, ó. Coisa mais linda, mais bonita. Vamos ver se tá gostosa. Meu pai amado. Isso aqui tá bom demais. A massa está realmente perfeita. Eu não decepciono nisso, gente. Tá desmanchando na boca, derretendo. Muito saborosa. Temperadinha graças àquele caldo, àquela refoga que a gente fez. Nossa, tá perfeito isso aqui. Assim que passa o franguinho, vem o catupiry de nice milk, gente. Como quem abraça todos os outros sabores. Ficou sensacional. E chegou a hora da nossa queridinha bolinha de queijo, gente. Sem dúvidas, era o meu salgado favorito nas festinhas. Então vamos ver aqui como essa aqui está. Não decepciona. Nossa, gente. Que delícia. Olha o queijinho de dentro. Massinha que derrete na boca. Olha que massa deliciada. Tá simplesmente surreal. O queijo ficou perfeito, derretidinho. Dá pra sentir bem ele. A diferença e o contraste entre a textura dele e da massinha. A massa está derretendo na boca e simplesmente tem gosto de bolinha de queijo. Esse orégano ficou tudo. Quando você compra a nice milk, você precisa fazer essa bolinha de queijo. Ah, gente. É importante falar que aqui a gente fez só pra gente, né? Mas se você trabalha com salgadinho, eu acho que foi uma boa inspiração pra você. E já quero adiantar que a nice milk faz food service, viu? Embalagens bem maiores, com preço também mais em conta. Então vai lá e garante pra sua loja. E por último, o nosso brigadeiro. Eu estou louca pra ver como que está isso aqui, gente. Sério, de textura, de aparência, de cheiro, tá maravilhoso. Não dá pra dizer que isso aqui é vegano. É mais gostoso, é mais gostoso do que o tradicional. Lisinho, sem nenhum pedacinho, sabe? Nenhuma pontinha sequer, nada. Tá perfeito, cremoso, derrete na boca. Gosto de brigadeiro feito com leite condensado. Textura de brigadeiro feito com leite condensado. Tá realmente surreal isso aqui. É o melhor brigadeiro vegano de todos. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você se interessou por nice milk, lembra que o meu cupom LARICANICE vale 10 reais de desconto na sua primeira compra. Já garante o seu no link aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar seu like, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo que a gente postar. Também não deixa de seguir a gente pelas nossas outras redes sociais. Lá no TikTok e no Reels tem receitas novas todas as semanas. Então você não pode perder. Arroba Luiz Underline Moda. Um beijo e até o próximo vídeo.